E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo com relação ao Crash on the Run, que se trata de uma especulação minha, uma teoria sobre o jogo, sobre as próximas fases e também as próximas ilhas que podem aparecer nesse jogo. Que é algo que até muitas pessoas estão se perguntando, qual é a próxima fase e tudo mais, quando é que teremos. Então tudo isso vou falar com vocês hoje, beleza? Bem, a gente não tem certeza exatamente quando é que teremos outras fases, outros chefes. Os chefes com exceção da temporada, porque o Pinstripe é claro que vai ser um chefe, mas ainda não faz parte dos chefes da história mesmo do jogo, que faz parte daquelas fases das ilhas e tudo mais. Não temos certeza ainda. Eu acho que não teremos essas outras fases na próxima atualização. Vai ficar permanecendo nessas três ilhas mesmo, a Anicent Island, a Umpa Island e a Ice Warp Island, se eu não me engano é esse o nome da segunda ilha, que é uma ilha que eles inventaram mesmo, não existe nos outros jogos. Antes eu até achava que aquela ilha, aquela segunda ilha, se tratava da Iceberg Lab, só que não, é um nome totalmente diferente, mas eles têm as duas conexões e também a posição das ilhas até que faz sentido com isso. Porque a Iceberg Lab fica na frente da Anicent Island e meio que fica no meio, né? Entre a Anicent Island e a Umpa Island. E a Umpa Island, de acordo aqui com a King, se trata da segunda ilha do jogo, do Crash Bandicoot 1, que também é conhecida como a Middle Island. Tanto que até que na minha série, o Crash Bandicoot The Nightmare, eu trato a segunda ilha como sendo a Middle Island, que seria a ilha que fica no meio do arquipélago Umpa. Mas... Então por que eu não chamei de Umpa Island, sendo que esse é o nome da segunda ilha? A gente não sabia com certeza, galera. Esse nome é de acordo com os fãs, porque a gente não tem certeza exata do nome da segunda ilha. A Umpa Island é a ilha do Crash of the Titans e do Crash Bandicoot 1, e também agora do Crash on the Run. Aí tinha uma especulação do pessoal que a Umpa Island era a segunda ilha do Crash Bandicoot 1 e também dos outros jogos. Mas nada disso foi confirmado. Nada disso. Mas pelo que a King mostrou aqui e também pelas fases que a Umpa Island tem, como por exemplo a Lost City, Turtle Woods, essas fases aí combinam perfeitamente com a Umpa Island do Crash 1. E tem aí as fases até do Crash 3, né? A Boneyard, que até faz referência ao vulcão que a segunda ilha tem. Então até que faz sentido. Mesmo a fase sendo do Crash 3, esse ambiente combina com a Umpa Island, ou a segunda ilha do jogo. Então digamos que agora é oficial. O nome da segunda ilha é mesmo Umpa Island. Se nenhum outro desenvolvedor, outro estúdio, refutar essa ideia. Que a altura desse campeonato eu acho difícil disso acontecer. Ah, então quer dizer que no The Nightmare eu errei o nome? Eu vou mudar o nome agora pra Umpa Island? Não necessariamente, porque não deixa de ser a Middle Island. A Umpa Island é a Middle Island. A ilha que fica no meio do arquipélago Umpa. Então vou permanecer com esse nome lá na série. Eu não vou mudar nada. Talvez um personagem nomeie a segunda ilha. Talvez eu faça isso no futuro. Pra poder ficar tudo certinho e pra não ficar confuso. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos deixar a série de lado por enquanto. E agora vamos falar do assunto principal do vídeo. Quais são aquelas outras ilhas que estão ali? Aí é que vem galera. Primeira, essas ilhas são totalmente novas. Não existem aí na franquia do Crash. Assim como o Ice Warp Island. Que é a segunda ilha aí do Crash on the Run. Que é de gelo. Então é possível que as outras ilhas também sigam esse mesmo papel. De serem ilhas completamente novas. Que não existiram nos outros jogos. Mas eu acho que se for pra escolher uma ilha nova. Seria a próxima. A quarta ilha agora. A próxima ilha que vamos visitar. Vai ser uma ilha completamente nova. A quinta eu acho que vai ser uma conhecida. Que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas que tipo de ilha teremos aí no Crash on the Run? Se vocês repararem bem. A maioria das fases que tivemos até agora. São as fases do Crash 1. Tivemos muitas fases do Crash 1. Lost City. A Temple Ruins. A The Lab. The Gritgate. Jungle Beach. E também a Amp Stream. Todas essas fases que eu citei. São do Crash 1. A grande maioria das fases do On the Run. Se trata do primeiro jogo. Então isso me leva a crer. Que as próximas fases vão estar focadas mais. No Crash 2. E no Crash 3. Principalmente no Crash 3. Porque o Crash 2 tem até que bastante. A maioria das fases do Crash 2. Também estão aqui. Ou seja. Tudo leva a crer. Que a próxima ilha. Vai focar mais. Nas fases. Do Crash 3. Mesmo que o Crash 3. Se trate de viagens no tempo. Mas. Vimos aí. Que isso não é impossível. Porque na primeira ilha. Que é o Upa Island. Eles colocaram. A Dinomite. Agora eu falei certo. Porque antes eu falei. Boneyard. Que é a variação dessa fase. Mas. Na verdade. O nome da fase que está no jogo. É Dinomite. Que também é do Crash 3. E essa fase é. Da pré-história. Ele é do passado. Ele não é. Do presente. Então isso aí. Não é desculpa. Eles podem usar sim. Fases espalhadas pelo tempo. Para eles colocarem nessas próximas ilhas. E a próxima ilha. Pode focar muito bem. Num clima desértico. Que assim. Encaixa perfeitamente. Os outros temas. Que faltam do Crash 3. Vocês duvidam disso? Eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo. No Crash Warped. Temos fases que se passam no Egito. Na Arábia. Também temos. Fases medievais. Temos fases do futuro. E também. As fases que se passam. Na Muralha da China. A maioria que eu falei aqui. Se encaixam perfeitamente. Num clima desértico. Então eu acho. Que. A próxima ilha. Vai ter. Deserto. Esse aí. Vai ser o clima. E com isso. Dá para encaixar. O Egito. As pirâmides. Então poderemos ter. A fase Tomb Time. Do Crash 3. Que eu acho bem interessante. Poderemos. Ter também. A Arábia. Porque também. Se passa perto do deserto. E se passa perto do deserto. Então faz muito sentido. Juntar os dois aí. Eu sei que o Egito. E a Arábia. Não são no mesmo lugar. Mas sei lá. A King. Pode fazer. Sua criatividade. E colocar aí. Referências. Desses lugares. Não necessariamente. Sendo. O Egito. E a Arábia. Nada a ver. Não precisa ser. Esses lugares. Podem ser referências. E aí. Vai ser bem legal. Aí só nessa brincadeira. Que eu falei aí. Com vocês agora. Já temos duas fases. Possíveis. Para a quarta ilha. E agora as outras. Para combinar. Com esse clima. Eu acho que. Eles podem escolher. Uma fase do Crash 2. Que é. A Jingit. Ou a Bee Heaven. Que é aquela fase. Que se passa. Nas montanhas. Né. Que temos. Aquelas abelhas. Chatas pra caramba. Até seria interessante. Usar. Uma mecânica. Diferente aí. Nessa fase. Por meio delas. Seria até que legal. Então eu acho que faz muito sentido. Colocar. Essa fase. Numa. Numa. Numa possível. Quarta ilha aí. Que eles podem inventar. E lembrando. Essa quarta ilha. Na minha opinião. Será uma ilha. Totalmente nova. Criada por eles. Que. Eles podem. Encaixar diversas fases. Da trilogia. Ok. Então. Eu acho que a terceira fase. Pode ser essa daí. Agora a última. Eu colocaria. Ou a Toad Village. Ou. A Orient Express. Que é aquela fase. Da muralha da China. Do Pura. Pode ser um desses aí. Eu. Colocaria um desses. Que eu acho que. Combinaria. Nessa ilha. Mas eu acho que. A fase da muralha da China. Combina mais. Nessa quarta ilha. Porque. Eu elaborei também. Uma possível quinta ilha. Que. A Toad Village. Pode combinar também. Mas. Eu ficarei entre esses dois mesmo. E agora pessoal. A quinta ilha. Que galera. Na minha opinião. Que. Eu acho que tá bem claro isso. Se trata. Da Cortex Island. É a única ilha que falta. Do arquipélago Umpa. Se vocês repararem. Já tem. Todas aí. Tem a Innocent Island. Tem a Umpa Island. E. Só tá faltando a Cortex Island. Que eu acho. Que vai ser a última ilha do jogo. E que vai ter. Os últimos chefes do jogo. Como assim? Esse jogo não vai ser infinito. Não vai ter diversas atualizações. Calma que eu vou explicar pra vocês. A última ilha. Vai se tratar. Dos últimos chefes. Da história principal do jogo. Mesmo que o jogo. Não foque tanto em história. Eu acho que nessa ilha. Podemos enfrentar o verdadeiro Cortex. O Cortex que está por trás. De todas essas confusões do jogo. Porque. Tá bom. A gente já enfrentou o Cortex. A gente enfrentou todas as variações dele. Porém galera. Aqueles não eram os Cortex. Que. Estavam por trás de tudo isso. Tem. Um outro Cortex. Tem um Cortex da dimensão. Em que a gente tá. E que a gente não enfrentou ainda. E eu acho que esse Cortex. Será. O último chefe do jogo. Chefe este. Que vai encerrar. Todas essas fases aí. Todas essas ilhas. E depois disso. O que pode acontecer no jogo? Aí eu vou deixar. Pra um outro vídeo. Eu vou explicar melhor. O que eu tô imaginando. Com o que pode acontecer. Depois que todas as fases. Todas as ilhas. Estiverem destravadas. Mas voltando aqui. Para as fases. Quais fases poderiam encaixar na Cortex Island? Eu colocaria aqui. As outras fases. Do Crash 1. Que não apareceram ainda. Como por exemplo. A Heavy Machinery. Ou a Toxic Waste. A Road to Nowhere. Que é aquele. O caminho para o lugar nenhum. Aquela fase da ponte. Que é uma das mais difíceis. Do Crash 1. Eu acho que seria bem interessante. Colocar nesse jogo. Do Crash on the Run. Eu acho que encaixa. Perfeitamente. Com esse estilo de jogo. E. Seria até que interessante. Ver como seria a mecânica. Dessa fase. Eu acho bem possível. Que a Road to Nowhere. Será uma fase. Incluída. No On The Run. No futuro. Eu tenho quase certeza disso. E as outras duas fases. Também. Do Crash 1. Que poderiam encaixar aqui. Seriam. A Lights Out. E a Generator Room. Eu sei que eu falei. Mais de quatro fases aqui. Mas eu estou colocando. Possibilidades. Eu não estou. Afirmando que todas essas fases. Aqui. Que eu citei. Estarão nessa ilha. Aí as outras duas fases. Que eu tenho aqui em mente. Que poderiam. Ocorrer aqui nessa ilha. Poderiam ser. A Toad Village. Que eu falei. Poderia. Encaixar. Ou na quarta ilha. Ou nessa ilha. Que é a Cortex Island. Isso porque. A Toad Village. Tem castelos. E eles podem adaptar. Esses castelos. Como sendo. O castelo do Cortex. A fase. Em que a gente pode explorar. A Toad Village. Poderia ser. Do lado de fora. Poderia ser. Uma fase que iria ocorrer. Por fora do castelo do Cortex. Eu acho que seria. Bem legal. E bem interessante isso. E por último. Poderíamos ter. A Filter Frenzy. A fase do futuro. Que é uma fase. Que pode se encaixar bem. Nessa ilha. Aqui do Cortex. Mas isso aí. É apenas especulação. Eu deixei aqui. Fases. Possíveis. Fases prováveis. Que podem ocorrer aí. Nessa ilha. Mas antes de finalizar. O vídeo. Vamos recapitular. Tudo de novo. A quarta ilha. Na minha opinião. É uma ilha. Que eles vão inventar. É uma ilha. Que eles vão criar. Para poder encaixar. Algumas fases. Do Crash 3. Que seriam. Principalmente. As fases do Egito. As fases da Arábia. E também. As fases da China. A quinta ilha. É bem provável. Que seja. A Cortex Island. Tendo aí. As últimas fases. Do Crash 1. E talvez. Algumas fases. Do Crash 3. Uma outra possibilidade. Do que poderia ser. Uma dessas ilhas. Seria. A Academia do Mal. Que é aquele lugar. Do Crash 3. Insante. Só que eu acho. Que eles não vão explorar. Ainda. Os lugares. Dos outros jogos. Eles estão focando mais. Nos níveis. Da trilogia. Então eu acho. Que eles não vão. Explorar esse lado. Ok. Eu gostaria. Bastante. Que tivesse. A Academia do Mal. No jogo. Eu acho. Que no futuro. Eles podem colocar. Mas uma dessas ilhas. Ser a Academia do Mal. Eu acho. Pouco provável. Eu acho que não. Vão colocar isso agora. Mas que seria. Interessante. Seria. Aí se tivesse. A Academia do Mal. Eu colocaria. Essa ilha. Como sendo. A quarta ilha. E a última. Seria. A Cortex Island. Finalizando aí. Por completo. A história do jogo. A história principal. Do game. Bem galera. Era isso. Que eu queria mostrar. Para vocês. Eu espero. Que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. De clicar no gostei. Compartir. Esse vídeo nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal. Para vocês fazerem parte daqui. E ativem o sininho. Para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais. Também os meus parceiros. Beleza? Aí se vocês quiserem. Me ajudar ainda mais. Tornem-se membros no canal. Com o botão abaixo. Chamado. Seja Membro. Mas se vocês não tiverem condições. Não tem problema. É só vocês clicar no gostei. Inscrever no meu canal. Que isso já ajuda. Para caramba. E quais são. As suas opiniões. Sobre as próximas. Ilhas e fases. Que teremos. No Crash on the Run. Escrevam nos comentários. Para eu poder saber. Beleza? Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Tchau. E comenta. Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri